Seja bem-vindo ao canal do Tio Bolaço, eu sou o Dieguinho Então rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal e ativa o sininho Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho bem da hora por lá E deixa o like aí no começo do vídeo, que ajuda a gente bastante E vamos logo às informações Bom galera, nesse começo de vídeo vamos falar bastante de Germancano Centravante é referência na torcida do Vasco, caminha aí pra ser ídolo Pra alguns já é até ídolo E as suas marcas têm chamado muito a atenção Inclusive nessa temporada, Germancano tem números superiores à temporada do ano passado O Germancano na atual temporada tem 22 jogos com a camisa do Vasco e 12 gols marcados Uma média de 0,54 gols por partida Na temporada passada, Germancano disputou 51 partidas com a camisa do Vasco e anotou 24 gols Uma média de 0,47 Ao todo, Germancano já tem 36 gols com a camisa do Vasco O terceiro maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco É o maior artilheiro estrangeiro do Vasco no século XXI E no século XXI já é o oitavo maior artilheiro do Vasco E tá se aproximando de outros jogadores que marcaram época da camisa do Vasco E marcaram bastante, eu vou falar pra vocês quem são Ele está, por exemplo, a 2 gols de alcançar Moraes Que fez 38 gols com a camisa do Vasco 3 gols de alcançar Alex Sandro Que foi campeão da Copa do Brasil e artilheiro Com 39 gols E a 4 gols de alcançar Iago Pikachu Que é o lateral que mais fez gols na história do Vasco E tem 40 gols marcados Mas ele ultrapassa esses 3 jogadores Ele se tornará o quinto maior artilheiro do Vasco No século XXI Ou seja, com mais 5 golzinhos O Germancano chega a 41 gols E ultrapassa toda essa galera Lembrando que recentemente O Germancano deixou nomes pra trás Como Valdir Bigode Edmundo E também Diego Souza Bom, vamos falar um pouquinho da partida de amanhã 9h30 da noite no Conto Pereira Entre Vasco e Curitiba O Germancano que era dúvida pra partida Muito se discutiu se ele seria ou não poupado Acabou o mistério O Vasco divulgou algumas fotos nas suas redes sociais E nessas fotos mostra Germancano treinando com o grupo Inclusive a delegação do Vasco já viajou para o Paraná E Germancano embarcou com a delegação E irá jogar a partida normalmente Então acabou o mistério Vamos torcer pra que Germancano Possa guardar um golzinho na partida contra o Curitiba Bom, e só pra finalizar o assunto Germancano O nome do Germancano recentemente Foi ligado ao Galatasaray da Turquia Informação foi divulgada pelo jornalista Jorge Baravalle Que trabalha no grupo Disney Prestando serviço pra Fox Sport e para ESPN E ele deu a informação de que Germancano interessaria a equipe turca Já que Falcão Garcia não vem num momento muito bacana E se contunde demais O companheiro Fábio Torres do site vascaremes.net Entrou em contato com o empresário do jogador José Constanço E José Constanço disse que até o presente momento Não chegou nenhuma proposta Fica muito mesmo no campo das especulações Inclusive José Constanço garantiu De que qualquer proposta ou qualquer tipo de negociação Seja com o próprio Vasco ou com qualquer outra equipe Só irá acontecer após o término da Série B Então vamos aguardar Qualquer novidade sobre a situação também De mercado da bola envolvendo o Germancano Eu trago pra vocês aqui no canal Bom galera, vamos falar agora de Bruno Gomes Noticiei pra vocês mais cedo Que o jogamento do jogador ocorreu hoje E ele foi punido com um jogo de suspensão Esse jogo já foi cumprido Contra o Sampaio Corrê E havia a expectativa De que ele embarcasse com a delegação Pra poder jogar contra o Curitiba Amanhã Porém Bruno Gomes novamente Não foi relacionado Para a partida Pra muita gente dar um entender Que era uma barração Deu uma espécie de penitência Pelas duas expulsões Contra o Cruzeiro E também contra o Goiás Foi essa a primeira impressão Que a gente tem sobre o caso Porém O companheiro Lucas Pedrosa Mais à tarde Trouxe um pouco mais de informação Ele foi checar junto à assessoria E a informação que ele obteve Foi que o Vasco não levou o jogador pra delegação Já que ele não treinou junto com o grupo Durante a semana Já que o Vasco não sabia Qual seria a decisão que seria tomada Hoje no tribunal Passada a informação dada pelo companheiro Lucas Pedrosa Irei eu aqui dar a minha opinião Eu acho que foi uma certa desculpa Que a assessoria de imprensa acabou dando Já que Vemos e convenhamos Se o Germancano Tá passando uma semana de julgamento E o Vasco não sabe exatamente Qual é a decisão que vai ser tomada Se o Germancano é absolvido Ou pega uma punição Onde ele já tenha cumprido E possa ir pro jogo O Vasco não vai levar o Germancano Na delegação Ou se fosse o Marquinhos Gabriel O goleiro Vanderlei Leandro Castan Jogadores que hoje são peça-chave No elenco principal Então acho que o Vasco já se aproveitou Da muleta De pô vai ser julgado Você não vai treinar aqui A gente não sabe quantos jogos Você vai pegar e tal Pra aproveitar Ter uma muleta Pra dar sim Uma apertada no jogador E que ele possa sentir Tomara que após Esses jogos fora Ele possa ter colocado A cabecinha dele no lugar E possa retomar O seu bom futebol O Bruno Gomes É muito bom jogador Tecnicamente Agrega demais O time do Vasco E tem sim Esse problema aí Da questão dele De animosidade Discordo muito Vejo muita gente falando Tem que ser emprestado Ou não serve e tal Acho que ele é um garoto Que tem muito potencial E tem muito Que aprender Espero que essa situação Tenha sido importante Pra que ele possa refletir Vamos ver como é Que vai ser o comportamento Do Bruno Gomes Daqui pra frente Até porque Os jogadores que vem atuando Como primeiro volante São Romulo Michel E Andrei Pra mim O Romulo e o Michel Nesse momento Entregam muito Mas muito pouco E o Bruno Gomes Tem mais características De pegar Do que o Andrei Então acho que o Bruno Gomes É um jogador Que pode ser muito útil Pra gente ainda Nessa temporada Tirando até A questão da expulsão O Bruno Gomes Vinha fazendo um bom jogo Contra o Cruzeiro Tanto que é ele Que dá assistência Pro gol do Morato Mas vamos aguardar O que vai acontecer Nos próximos capítulos Bom galera Vamos trazer algumas notícias Importantes pra vocês Já falando do jogo Contra o Curitiba O Globosport.com Trouxe algumas informações Bem importantes A primeira delas É que Matias Galarza Deve ser barrado E perder a sua vaga De titular Na equipe Inclusive Eu trouxe essa semana Aqui Não me recordo bem Qual foi o dia O Marcelo Cabo Vou dar uma opinião Aqui Batendo até com o que Eu falei sobre o Bruno Gomes No bloco anterior O jogo entre Vasco E Sampaio Correia O Vasco fez um primeiro tempo Melhor Porém no segundo tempo A equipe teve uma queda E na minha opinião A queda do Vasco Aconteceu muito Após as substituições Feita pelo Marcelo Cabo Quando ele tira Matias Galarza Do time Põe o Romulo E também tira o Gabriel Peck E coloca o Figueiredo Você pode perceber Que principalmente Ali no meio campo O Vasco perdeu Muita força O Romulo Pra mim Vou repetir Vem jogando muito No nome Não vi até agora Uma atuação Que o Romulo Tenha me convencido Segundo o Marcelo Cabo O motivo dele Ganhar a vaga de titular É porque ele é um jogador Que acrescenta mais No setor defensivo E ajuda o time Nas bolas aéreas Um jogador de maior estatura Mas eu particularmente Não sou a favor Da titularidade do Romulo Nesse momento Nem o Romulo Nem o Michel São dois jogadores Que na minha opinião Apresentam uma rotatividade Muito baixa Matias Galarza Não tá bem Ele quer colocar um outro jogador No setor Sem problema algum Aí você vai ver Outras opções Dentro do elenco Mas não sou a favor Da entrada do Romulo No time Mas tô apenas dando A informação aqui Apurada pelos companheiros Do Globosport.com O Vasco vai ter Duas baixas Pra partida Além do Bruno Gomes Que eu já informei Pra vocês Morato e Michel Os dois jogadores Também não embarcaram Com a delegação Para o Paraná O Morato Tá tratando ainda Aquela contusão Que ele teve No jogo do Goiás E o Michel Sentiu a coxa Nos treinamentos Da semana passada E ainda não está Recuperada Então ficam no Rio de Janeiro Morato Michel E também O volante Bruno Gomes Uma provável escalação De time do Vasco Amanhã para enfrentar O Curitiba Evanderlei no gol Leo Matos na lateral direita Hernando E Leandro Castanazaga Zeca Primeiro volante Vá jogando Vá jogando 4-4-2-2 Dozango Romulo Volante pela direita Andrei Volante pela esquerda O MT E de ponta de lança Marquinhos Gabriel Sendo mantido na frente Gabriel Peck E Germancano O Leo Jabá Viajou com a delegação E deve ser ali O primeiro jogador Acredito eu A entrar Na segunda etapa E acredito que Entrando no time Quem deve acabar Perdendo a vaga No intervalo No decorrer da partida É o Gabriel Peck Bom galera É isso Essas eram as informações Que eu tinha para trazer Para vocês Nesse videão Chegou até aqui Dá essa moral Deixa o like Que ajuda a gente bastante E claro Se for a sua primeira vez Aqui no canal Não esquece de se inscrever E ativar o sininho Das notificações Porque toda vez Que vier vídeo novo Aqui no canal O YouTube vai te notificar E tu vai ser aqui Muito bem informado Beleza? 1, 2, 3 Futebolaço Tamo junto família E eu com a Gama Médica em volta Mas tamo junto Valeu Fui